Eu sou o Coringa, e hoje a minha meta é... Do Cidadão de Gotham City Residencial... Boa tarde Boa tarde, quem tá falando? Geraldo Ô Geraldo, eu queria saber se o Bruce Wayne mora aí Quem? Bruce Wayne Ô, rapaz, quem der, hein? Não teria problema nenhum aqui, mora não Você sabe quem tá falando aqui? Sei não Aqui é o Coringa Tô procurando o Bruce Wayne, que eu quero derrotar ele Agora que caiu a ficha Que isso? Que isso? Você quer se juntar na turma do Coringa? Não, já basta as minhas lutas no dia a dia É assim mesmo, a sociedade está perdida Quer ouvir uma piada, Murray? Ô, meu jovem, agora não Fica pra próxima Vou destruir você, hein? Boa tarde Fala, meu jovem Meu jovem não, que eu sou o Coringa, cara Tem que me respeitar Fala, Coringa Eu quero contar a piada pro Murray Não conta a piada, meu jovem Você sabe por que o Batman ligou pro Robin? Não faço a mínima ideia Porque ele queria um bate-papo Quem tá falando? O Coringa, rapaz Que Coringa, meu jovem? Eu sou morador do prédio Você não tá me respeitando, cara? Que andar? 92B, cara Sou eu Mora eu e a Arlequina Você sabe que eu tenho o poder De destruir a cidade, né? Destruir Gotancir Opa, aí Aí sim, não Mas tem o poder não De pedir pra o momento Salário pra nós? Ah, cara Aí já não é comigo, né? Quer ouvir outra piada, Murray? Quer ouvir outra piada, Murray? Mais uma Conta mais uma piada O que acontece Quando o Batman Discute com alguém? Rola um bate-boca Boa noite Alô Alô Aqui é o Coringa E o que eu tenho a ver? Eu tô procurando o Batman, minha filha Uai, você vem procurar aqui? Eu vou destruir essa loja inteira Coringa, meu parceiro Conhece tu Na fila do pão Você vai conhecer a fúria Vai conhecer a fúria do Coringa Tô tremendo de medo aqui Você tem... Não consegui nem me segurar em pé Você vai me respeitar? Eu não, não sei porquê Eu não respeito nem minha mãe Vou te respeitar Quem é isso? Você trabalha pro Batman? É isso que você tá falando? Eu trabalho com a tua... Madrinha Você tá me deixando nervoso Problema seu Toma um calmante O chá de maracujá Eu tô ficando insano Vai procurar um peito de uma vaga Pra tu mamar Ou um pé de coqueiro Pra tu catar coco Tchau Alô Alô Chupa rola Ah, não sei Eu não sou surdo Não grita Desgraça Ô, cara Você não quer me atender direito, cara? Eu não falo logo, merda Eu queria uma pizza de morcego Você vende aí, não? Ah, vai topo Ah, vai topo Eu tô insano Eu tô insano O que porra você quer? Você quer o quê? Deixa eu perguntar Ahn Você já tomou tarja preta? É um remédio pra doido Porque isso é o que você é Doido? Doido Desocupado? Doido Você vai procurar o que fazer Rapaz Você não trabalha não, é? Eu trabalho procurando Meu arco inimigo Batman Ai meu Deus do céu Que Batman, meu parceiro Em que país Em que país tu vive? Eu moro em Gotham City Gotham City Já ouviu falar? Meu Deus do céu O meu plano é destruir Batman Vai procurar o cap Você acha que o Coringa é doido? O Coringa é acima da capacidade mental Das pessoas normais A sociedade Que porra de Coringa, meu fio A sociedade, Murray Eu tô assistindo filme demais Filme? Não Eu sou o Coringa Eu vou comprar uma pizza aí Você vai me vender? Não Por que não? Aqui não é lugar de doido Você quer conhecer a insanidade? Do Coringa? É isso? De Oriente Anota aí Pega um papel e uma caneta aí, por favor Papel e uma caneta Tá Pode falar Anota o nome Tarja Preta Aí você vai na farmácia Compre esse remédio E você toma Tarja Preta, entendeu? Você deve tomar, né? Tem uma voz de doida? Você que tem Fica gritando Parecendo que tá falando É no microfone Pô, já tô é estudo De um lado Já troquei até de lugar Já troquei até de ouvido É o seguinte Eu vou aí destruir vocês Já tô decidido Ó, o Coringa Vem, pode vir Vem na fé, viu? Já tô decidido Eu vou chegar aí quebrando tudo Eu já tô decidido Experimenta, loucão Vai comprar o Tarja Preta Segue meu conselho Eu tô estranho Você tem namorado? E pra que você quer saber O que que interessa? Porque eu quero saber Se você quer ser minha Arlequina Quem gosta de doida É o Fis Que bando de ignorante Só trabalho ignorante Aí é? Oxi É, só trabalho ignorante Aqui você Você precisa ver Você somente Você não viu foi nada Entendeu? Ó, vai procurar o que fazer Para de ficar tormentando os outros Rapaz, quem tá trabalhando Se você não tem o que fazer A gente tem Pra que trabalhar Se eu vou destruir a cidade Passando vergonha o que, minha filha? Eu sou o Coringa Eu sou manipulador Eu gosto de calça Você vai trabalhar pra mim Pro Coringa, entendeu? Só que não vai ter salário Só insanidade Eu quero uma pizza de morcego Pizza de morcego É o que? Pizza de morcego Ai, ele tá fazendo essa porra Ai, meu Deus Ô, minha filha Vamos negociar Vamos negociar Vocês me dão pizza de graça Entendeu? Pica Pizza Ele falou que quer uma pica de graça Não, não, não Eu falei pizza Não, não Não quero isso aí, não Ué, você que falou Não, eu quero pizza Ele falou que quer pica Eu já entendi Não, ela não tá entregando Só pessoalmente É, só pessoalmente Entregar a gente não entrega Eu tô ficando insano, meu Ah, meu Deus Vocês tão despertando a fúria Cada um Ele tá gritando Qual que é o teu nome? Te interessa Você quer namorar comigo? Deus, é mais Nem se tu fosse o último homem Da face da terra Por que você me trata assim? Porque você é chato pra car... Você é muito nervosa, minha filha O que é isso? Você tem que tomar um calmante Ele falou que eu tô muito nervoso Eu não vi o nada Tem que tomar um calmante Tem que ser mais calma na vida Ah, procurar o que fazer, rapaz Vai, dá o teu toba, minha filha Vai, dá o seu Filadapu Coringa da choupi Você fica atrapalhando o meu trabalho? Ô, coringa da choupi do c... Vai procurar o que fazer, rapaz Da choupi não Eu sou o original Da choupi, sim E muito pior ainda Da choupi, da feira do rolo Eu sou... Eu sou o original Original Eu acho que você deve estar no hospício E você deve ter arrumado o celular em algum lugar E deve estar atormentando nós Hospício? Hospício? Hospício É esse que é o seu lugar Você deve ser parente do Robin Não é possível, cara Vai procurar um peito de uma vaca pra tu mamar Vai procurar um pé de coco Pra tu pegar a coco E sair vendendo no meio da rua Cadê o gerente dessa geringonça aí? Geringonça é uma p... O dono Dessa bosta Dona, sei lá Bosta é você Eu? É, você é uma bosta Você que é uma bosta Você que é Você é maluca Você é um louco varrido Se tiver outro remédio Mais forte do que a tagem preta Tem que ser pra você Até remédio de cavalo Quando o cavalo tá doido Você tem que tomar Que isso, cara Credo, você humilha as pessoas mesmo, hein Tá doido Humilho mesmo Eu só tô atrás do meu arco inimigo, Batman Qualquer problema Você tá atrás de encher o saco Você tá atrás de encher a porra do saco dos outros Vai procurar o que fazer, caralho Você deve trabalhar pro Batman Já entendi tudo Já entendi tudo Que porra de Batman Eu quero que... Que tu O Batman Vão tudo tomar naquele lugar Alô Oi Oi, eu sou professor Vocês tão contratando aí? Professor Tem contrato aberto? Eu sou professor de insanidades O quê? Insanidades Já ouviu falar? Não Eu ensino a cometer crime Ser contra a sociedade Entendeu? Você não quer que eu trabalhe aí, não? Não, eu vou desligar, tá bom? Passar bem Ah, é? Assim que você me trata? Não sei nem quem tá falando É o Coringa Eu sou insan Boa noite Alô Oi Opa, eu sou professor de insanidades, cara Me contrata aí A gente aqui gosta de cometer insanidades também Então Vai querer trocar? Cometo crimes Eu vou contra as regras da sociedade Nós também Vamos trabalhar junto Ensinar os alunos Pagando bem que mal tem Eu sou o Coringa Conhece o Coringa? Eu sou o Batman Ah, é? Então a gente pode trabalhar junto Ah, então Eu sou insano E tem uma insanidade que não tem o que fazer, né? Porque se fosse do crime mesmo eu não fazia isso Eu tô trabalhando Uai Nós também, mano Não, você não trabalha? Pelo jeito você é um vagabundo Lógico que é Eu vou aí, tá bom? Na escola Pode vir, tamo esperando Pode vir que nós troque Mas se eu for aí eu vou te quebrar na porrada Demorou, fio É nóis Tamo junto Demorou, seu chupa-bola Vai Vai dar o toma Vai dar o cu, caralho Aqui é o Coringa O que que você quer? Eu? Eu quero saber do Batman Isso que eu quero É? Você já pegou ele? Eu vou pegar agora Você tá brincando? Sério? É, cara Fiquei sabendo que ele tá na escola É com o negócio bem aberto mesmo Porque eu vou enfiar até o rabo Você é o Batman? Louco igual louco Eu vou aí te bater na porrada, cara Então vem aqui agora, parronceiro Tô louco pra te pegar Tá certo pra falar com algum trouxa, otário? Eu vou criar uma rebelião com a escola Você tá fudido Então vem, pula pra cá agora Que eu tô aqui até os dentes armados, ô trouxa Manezão Porção de barrola O que que mais você quer? O que você quer? Vai lá Vai lá Vem aqui, senhor Eu sou louco certo pra falar com esse otário Seu pai, eu vou te quebrar na porrada Vem, vem, vem logo Vem comigo, vem Vem que eu tô te esperando aqui no portão Otário Você é o frango Vai logo que eu bate, mano, te esperando Eu vou ser o franguinho Eu vou ser a ninguém Vá, vá Eu vou te ferro até o talo, mané Eu vou com meus capanga Aí você tá ferrado Vá Você gosta de fazer graça com a mulher? Vem cá falar com o homem pra você ver Eu tô falando com o trouxa Eu tô falando com o trouxa Pula aqui pro mim pra você ver Pula aqui pra dentro Vem cá, ô Você tá nervoso? Vem cá, ô Você arruma ela Você tá nervoso? Vem cá Eu sei o seu número aqui, ô trouxão Vai arrumar o serviço, otário Tem o que fazer, não? Por que você tá nervoso assim, cara? Que isso? Tchau, tchau